Fala aí, humaninhos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando mais uma vez é o seu querido amigo Marcos Paiola. Bom, tem muita gente reclamando de lag aí dos servidores, estão falando que os servidores estão uma bosta. Eu entrei aqui agora, como vocês podem ver, vou abaixar aqui, aquele Hzinho ali no canto superior direito da minha tela, é que eu estou conectado no 3G, eu tô no 3G da Nextel, vou jogar um Battle Royale aqui pro vídeo ser rapidinho pra vocês verem. Eu não tenho lag, eu não tenho lag nem com o Wi-Fi e nem com o meu 3G. A Nextel em São Paulo, ela não tem cobertura 4G, tá? Então por isso que eu estou conectado no 3G. Ali em cima agora apareceu o ping de 400, 407, 201. Vamos ver como é que vai ser durante o game, 473, 69. Geralmente ele fica oscilando ali, mas só que durante o game ele não dá problema nenhum. Funciona tudo bonitinho. Geralmente dá uns lags gráficos do meu próprio celular. Porque quando fica alguma coisa atualizando, ou então quando dá alguma merdinha dele aí, quando eu coloco ele na tomada pra carregar, quando ele tá cheio de vídeo, quando eu tô com bastante foto de print de algumas coisas assim. Mas de resto, o servidor tá normal pra mim aqui, tanto no 3G quanto no Wi-Fi. Vamos ver aí, fazer o teste do game, vamos ver como é que ele funciona. Tô meio desanimado aqui com a minha voz, porque eu acabei de acordar, são 8 horas da manhã, estou cansado. Vou jogar de Castrol. Muito bom, maravilhosa. Maravilhosa Castrol, olha lá, 8, 14 da manhã, eu acabei acordando mais cedo do que eu deveria, ou do que eu queria, e tô cansado e não consigo voltar a dormir. Fui lendo a comunidade, todo mundo reclamando de lag. Vamos ver como é que vai ser o lag no meu 3G da Nextel, ok? E eles nem tão me pagando nada pra eu fazer este vídeo. Eu upei um elo inteirinho do 3 ao 4, só jogando no 4G quando eu fui viajar. Uma vez. Coisa doida, não é mesmo? É mesmo. Então você já é igual um doida. Com vontade de comer um café, tomar um café comendo um pão de queijo. Aquelas coisas marombadas aí. Vamos fazer uma build australiana aqui. Da, da, deixa eu ver. Rony Lyra, vai ser isso aqui. Demorou. Vamos lá pra cima dos caras. Por enquanto, 20 segundos sem nada de MS. Às vezes aparece ali em cima a MS, pá, mas só que nem dá efeito no jogo. Geralmente, a maioria dos meus lags é lag gráfico mesmo, mano. Ó lá. O bagulho bonitinho. Às vezes quando tem muita skin, assim, dá lag gráfico. Mas só que isso daí é meio que pica do meu próprio jogo mesmo. No meu celular. Quanto mais cheio o meu celular está, pior fica, mano. Aí eu vou lá, dou uma limpada. Tudo fica de buenas. Tudo fica feliz. Tudo fica saudável. Essa Lyra não tem skin? Não, não tem skin. Geralmente a skin da Lyra me dá umas piquinhas. Aparentemente essa Lyra não está tendo a mesma sorte do que eu na internet. Estou falando pra galera. O problema pode ser que vocês estejam com lag de acordo com a rota da internet de vocês para o servidor do game. E isso não é culpa do game, cara. Isso daí é culpa. Na verdade, não chega nem a ser exatamente uma culpa. Ó, tá vendo ali, ó. Quando a Lyra deu a B, deu meio que uma lentidão. Mas isso aqui foi gráfico. E isso daí é meio que mais culpa minha do meu celular do que do game. Geralmente quando eu estou... Quando eu... Olha lá. Não matei. Quando eu estou com o meu celular lisinho, 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 lisinho. Ô louco, mano. O filho da mãe veio aqui destruindo tudo. Quando eu estou com o meu celular lisinho, sem nenhum... Sem nada, tipo, com muito mais... Matei. Quando eu estou com ele liso e, por exemplo, Sem muitos programas, sem muitos arquivos, sem muita baboseira... Ele fica muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Absurdamente. Meu celular deu um pau uns tempos atrás aí porque eu estava gravando. Ele deu merda. Ô louco, hein, tio. Vai me matar mesmo? Você acha que você ia me mostrar? Morri. Ele deu um pau quando eu estava gravando. Deu merda. E aí eu deletei tudo. Perdi tudo o que tinha no celular. Tudo. Absurdamente tudo. Quando eu voltei com ele... Cara, o jogo estava funcionando liso, 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 liso. Agora eu estou com muitos... Gigas de memória livre no meu celular. E com esses gigas de memória livre no meu celular, eu tenho muito mais... Qualidade no meu game. Muito mais qualidade no meu game. Quanto menos jogos eu tenho, eu tenho mais qualidade. Então, isso que o meu celular, ele tem... É... 32 de memória RAM. É, 32 de... De giga. Né? De HD. Não de RAM. De HD. Opa. Opa. Olha lá. Explodindo o cara ali. Tem... Tem 32. Certo? Eu não uso... É... Nada no HD externo. Eu não uso nada no... No HD externo não. No SD, né? No cartão SD. Mas se você usar as coisas no seu SD, você vai conseguir ter uma qualidade melhor de game, pelo que todo mundo fala aí. Eu não tenho... Então eu não sei. Mas tem uma galera aí que fica reclamando de lag, mas tem... Por exemplo, 8 gigabytes de memória inteira no celular. Mano, 8 de memória inteira no celular. É... É basicamente nada, tá ligado? Eu tô ligado que vocês não podem comprar... A maioria das pessoas não podem ficar comprando celular pra jogar. Sabe? Tipo, não é essa a ideia que... Que a Superview quer, né? Eles não querem vender celular pra que você possa comprar. E eles conseguem fazer um jogo acessível mesmo pra pessoas que tem os celulares um pouco menos avançados. O meu é o Moto X Play. Eu comprei ele ano passado. Né? Ô louco, o maluco ali foi travado pela Layla. Ele... Eu comprei ele ano passado. Então já tem um ano que eu tô com ele. Mas ele ainda é um celular bom. Ele ainda é um celular legal. Tem uma galera que joga com o Moto G... Com o Moto G2. Mano, o Moto G2 não é um celular que você pode jogar, cara. O Moto G1 não é um celular que você pode jogar. O Moto G3 ainda já... Já é meio complicado, mano. De você pegar ele e jogar. Tem a galera que compra um celular de, tipo, 500, 600 reais. Tipo, o jogo vai rodar. Mas você vai ter um pouco mais de problema. Você vai ter que ter menos jogos. Você vai ter que ter menos programas rodando ao mesmo tempo. Eu não deixo nenhum programa executando ao mesmo tempo que quando eu jogo Venglory, geralmente. Tem um WhatsApp lá, só que eu não tenho nenhum tipo de notificação. Ó lá, primeiro o MS que deu no jogo agora, ó. Ó, e mesmo assim, tá funcionando normal, ó. Morri, mas eu morri por causa... Ficou lerdo por causa do Scarf. Não foi por causa do game. Primeiro o MS que deu agora... Ó lá, continua no 3G. Vocês podem ver. Pô, eu vou clicar, vai dar um ping aqui. Foi sem querer, desculpa aí, amigos. Comprar isso aqui. Isso aqui. Vamos vender isso aqui também. Vamos vender isso aqui também. Eu vou fazer outro game, mano. Só pra vocês verem como eu consigo jogar. Eu poderia ter feito uma casual, né? Aí funcionaria. Só que casual eu vou passar nervoso com os mano. Battle Royale eu não passo nervoso. Tô meio lerdo. Minha cabeça não tá funcionando direito, entendeu? Mas o que importa é... Estou no 3G e tá rodando. A maioria das pessoas que estão com problema é NET. Esse é o provedor da NET. Então a NET pode ter feito alguma alteração lá que pega a sua rota e mete a rota pro servidor de uma forma tensa. Não sei se os caras da Superview podem entrar em contato com a NET e conversar. E falar assim, olha, o pessoal tá com problema no jogo com tal rota. Sei lá. Precisa de muito estudo aí. Estudo de rede, estudo de rota e um monte de coisa. Ó, vou ficar aqui. Ô, filha da mãe. Não pega uma, pega outra. Tá certo. Pelo menos é o que importa. Já era. Morreu, filhote. Morreu, filhote. Você morreu. A gente teve muito problema com o Tibia uma época. Uma galera inteirinha. Tipo, todo mundo que tinha NET, na época que eu tinha NET, tinha problema com rota. Aí a galera fez muito pedido lá e aí acabou que meio que resolveu. Mas não era problema do... Do Tibia mesmo. Era problema da... Da NET, mano. E a NET vira e mexe tem problema com games, assim. Então você tem que pensar. Tem que fazer uma análise. Qualquer tipo de informação que vocês puderem passar pra galera da Superview, passa. Maior informação possível. A sua localidade, seu estado e o seu provedor. Tudo que você puder passar vai ajudar os caras. Porque pra eles também não é legal. E eles estão tentando. Dá pra ver o Godz aí direto perguntando e conversando com as pessoas sobre o lag. Tem muita gente que acha que ele não tá vendo. Mas ele vê e comenta. Se posta alguma coisa de lag, 90% de chance que o Godz vai lá ler. E 50% de chance que tem comentário dele. Eu já vi vários. E ele comentando com a galera aí, perguntando qual que era o seu provedor. O que você tava fazendo e tal coisa. E perguntando várias coisas e tirando informação da galera. Então, os caras não tão de vista grossa pra isso. Eles não tão fingindo que nada tá acontecendo. Ó mano. Isso aqui é o meu MS quando eu tô jogando de 3G hein mano. Ó lá. 3G. Abaixando ali ó. Continuando o negócio do 3G. 8h22 da manhã. Sem edição. 3G. Rolando. Da hora. Battle Royale. Não deu um lag. No meio da parte inteira deu um MS só ali. Que nem afetou nada. Eu não tô duvidando que vocês tenham problemas. Olha. Agora apareceu ali. Mas de vez em quando isso aqui aparece normal mesmo. É. E não dá problema na minha conexão. O jogo sempre. 95% dos jogos de internet que vocês forem jogar. Na época de atualização. Ele vai dar lag. Vai dar problema de gráfico e vai dar lag. Depois eles acabam estabilizando. Por exemplo. Eu joguei muito Tibia. E se dá uma atualização. Você vai ficar uma semana com o servidor caindo. Mas tipo. Não é Golden Glory. É servidor caindo. Tá ligado. Você não pode fazer nada no game. Você não consegue andar. Se você andar. Você morre. Lá no jogo. É... Jogava Age of Empires. Tinha atualização. O bagulho caía. Jogava CS. Numa época atrás. Agora eu não sei como é que tá o CS atualmente. Mas. Qualquer tipo de atualização. Que dava. Você ficava vendo os FPS na sua tela. Mano. O bagulho ficava tosco. Tipo. Ficava retardado mesmo. O Vainglory. Dos jogos que eu joguei. Dos jogos que eu joguei pra celular. Dos jogos que eu fiz. Fiz conteúdo. Que eu gravei. Fiz review. Eu maximizei tudo errado aqui. Dos jogos que eu fiz review pra celular. É o jogo com mais estabilidade de servidor. É o jogo com menos lag. E com gráfico muito bom. Tipo. Não é um gráfico miado. Não é um gráfico zoado. Tá ligado. Eu já vi muito jogo com gráfico pior. Que dá problema. Tipo. O Battle Camp que eu jogo. Nossa. O Battle Camp que eu não dava atualização. Cara. Você ficava. Dois dias com os bugs. Tipo. O bug que. Dá vantagem pra um cara. Dá vantagem pra outro cara. Sabe. Esse mano aqui. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não tá com lag não. É. Você dá vantagem pra um maluco. Tinha bug de você poder roubar energia. Tinha bug de você poder fazer o objetivo mais rápido. Sabe. Essas coisas. Não tem no Venglore. Você não vê um bug aqui. Que você pega um herói. E ele fica imortal. Pra sempre. Sabe. Tipo. Tem uns bugs visual lá. Que parece que o bicho não morre. Mas. Nossa. Tô jogando contra a Guest. Véi. Isso mesmo. Aí. Battle Camp. Cara. É um jogo que trava. Mano. Se vocês forem ver. Um ano e meio de live. De vídeo meu. Do meu canal aí. De Battle Camp. Vocês vão ver eu reclamando da empresa. Pelo menos. É. De três vídeos. Eu reclamo em um. E eu parei de jogar o jogo. Inclusive. Tá. Meio complicado. Não tô mais gravando. Pode ver que nunca mais teve conteúdo de Battle Camp. No canal. É o maior tempo que eu tô sem produzir conteúdo de Battle Camp. No canal. Aí. Vamos matar esse Arden. Só porque eu quero voltar no suporte aqui. Roligoku. Jogada Roligoku. Eu sempre reclamo mano. Eu tô reclamando do servidor dos caras. Reclamo. Reclamo de. De. Sei lá. Trocentas mil coisas. Da Superview. Eu não reclamo mano. Então. Vocês podem ver lá. Não tô puxando o saco. Ninguém tá me dando dinheiro. Ninguém nem pediu. Os caras não pedindo pra eu fazer. Não tô ganhando dinheiro nem da Nextel. Aqui. Pra. Pra gravar. Com o 3G dos caras. Inclusive o Nextel. Se vocês quiserem aqui. Pode me dar. Pode me dar dinheiro aí. Porque eu vou ficar muito feliz. Nossa. Levei uma lentidão aqui. Do que que foi? Opa. 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 Errou hein brother. Vai morrer aqui. Eu emocionado. Emocionado. Eita. Porra. E olha. Eu nem sei jogar de costa. Vai me matar. Certeza. Vai me matar. Mas aí tudo bem. Beleza. Demorou. Eu queria morrer mesmo. Ninguém tá me pagando. Só estou mostrando pra vocês. Que o problema. Pode. Ser outro. Entendeu. Vocês podem ver aí. Que o problema pode ser outro. Mano. Então vocês tem que tentar resolver. De outra forma. Ajuda. Passa todas as informações. Porque com certeza. Os caras querem que vocês joguem. Com uma qualidade boa. Eles querem que vocês joguem. Nessa qualidade aqui. Que eu tô jogando. Qualidade de boa. Inclusive meu aparelho. Ontem tava travando pra caralho. Até fiquei com medo de fazer esse vídeo. Porque eu pensei. Puta. Vai dar lag de aparelho. E a galera vai achar que é lag gráfico. Vai achar que é lag de internet ou do servidor. O tem nessa nave espacial aqui mano. Olha lá. Matei aqui ó. Eita porra. Eu sou muito ruim com esse boneco véi. Sou muito ruim com esse boneco. Então. Passa todos os tipos de informação. Fala aí ó. Meu provedor é tal e tal coisa. Fala pros caras aí ó. Meu provedor é net. E eu moro em São Paulo. E minha internet é de 5 mega. E tal coisa. Aí você pega lá. Pega o gráfico. Pega ping. Pega tudo. Se puder passar o seu IP também mano. Eu nem sei se ajuda. Você passa o IP da sua internet aí. Mas mano. Sei lá. Tudo que você puder passar de informação. Não só reclama. Fala assim. A 100 que precisa resolver o servidor. Porque não é servidor mano. Se fosse servidor. Eu estaria com lag agora. Tá ligado? Não é servidor. E eu tô sem lag faz muito tempo assim. Já tive lag de servidor sim. Já tive problema com o jogo. Mas foi resolvido muito rápido. E geralmente é em época de atualização mano. Ai merda. Quase matei o cara. Por exemplo. Agora ó. Tá full bonito aqui. Eu vejo isso porque a galera reclama de lag. Reclama de lag. E eu tô aqui normal. A galera reclama de lag. Reclama de lag. Reclama de lag. Eu tô aqui normal. A galera reclama de lag. Reclama de lag. Eu tô aqui normal. Mas eu tenho a net de 100 mega. Tenho o plano de Nextel. Que é bom pra caramba. Dá uma puta de uma empresa. Nextel. Se vocês quiserem contratar inclusive. Contrata. Eu não tô ganhando nada pra fazer isso. E eu tenho um celular bom também mano. Então. Eu tenho tudo bom. Eu cuido do meu telefone. Nossa. O cara caiu em cima da ult dele. Mas tudo bem. Então eu tenho uma qualidade de game muito boa cara. Eu só não sou bom player. De resto velho. Eu tenho tudo perfeito pra ser um pro player cara. Eu tenho internet boa. Eu tenho celular bom. Eu tenho 3G bom. Tenho tudo. Eu só não sou bom de jogar mesmo. Eu sou ruim. Sou cotoco. Tenho o dedo podre pra jogo. De resto filhão. Podia ser o melhor jogador do Brasil. Mas não sou. Vou morrer. Vou morrer. Não morri. Eu não morri porque eu sou... Bonzinho até. Ó. Antigamente quando eu tava gravando. Eu dava uns lags. De gráfico. De gravar né. E dessa vez. Ele parou esses lags aí. E já não tem mais acontecido. Já faz um tempo. Felizmente. Pra essa aqui. Mas antigamente dava. Nos vídeos do começo assim. Dava muito lag gráfico mesmo. Porque você tá com o programa aberto. Fazendo algumas outras coisas. Que você não deveria ter. Né. Então. Dá esse problema de memória RAM. Na verdade. Então muita gente. Acaba tendo problema de memória RAM. E não sabe que tá com problema de memória RAM. Acha que é problema do jogo. E na verdade. É problema de RAM. Então vocês tem que analisar mano. Vários poréns aí. Porque. Só reclamar da empresa. Não. Não vai ajudar muita coisa né. Aqui ó. Ó lá. Ó lá. Estacando. 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 Ah viado. Caguei. Tava estacando. Ia virar. No outro cara. Acabou. Que eu não virei. Que eu levei. Muito hit. Nossa. Esse Frostburn dele aí. Tá castigando. Véio. Nossa. Eu ia fazer a jogada play ali mano. Ia fazer a jogada play. Ó lá. Você ataca o Arda. Fica atacando o Arda. Bate no Arda. Bate no Arda. Bate no Arda. E ulta. Debaixo da torre. Tá certinho. Vamos. Uma ultada debaixo da torre ali. Mas tá bom. Mas tá bom. What the fuck man. Olha lá. Mata. Morre. 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 Vai viado. Você cai. Já gotirica dele mano. Você tá doido tiozão. Por favor. Morreu. Boa Gwen. O nome da Gwen. É um nome que eu não posso falar. Aqui. Né. Porque. Família tradicional brasileira. O Donald Trump foi eleito lá nos Estados Unidos. Pode me punir por isso. Pode fechar o Google inclusive. Vocês estão reclamando de lag. Véio. O Trump é presidente dos Estados Unidos mano. Vocês não tem noção do que é isso. O lag vai ser um amigo de vocês. Eu fui moldado no lag. Eu tenho 30 anos. Joguei muito joguinho na internet. Jogava aí Jovenpares com ping de 250ms. Tibia. Quando Tibia tem 250ms eu tô feliz mano. Tá tranquilo. Tá favorável. Então. Eu fui moldado ao lag. Entendeu. O bagulho é outro patamar aqui cara. É outra coisa. Maravilha. Se Arda ele provavelmente não faz a mínima ideia do que ele tá fazendo mano. Ontem eu até comentei na internet aí que as pessoas. Tem que. Se querem viver na internet tem que. O maluco do céu. O que que esse cara tá fazendo. Eu vou matar ele. Ah. Errei. 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 Tá bom. Vai que as pessoas tem que se acostumar com algumas coisas na internet. Uma delas é o lag mano. Você tem que. Se você quer viver na internet em 2016. Você já tem que ter vivido por muito lag. Tem que ter passado por muito spoiler. Tem que. Tem que ter um passado aí de. De várias. Várias fitas tá ligado. Várias coisas mano. Vou criar mais um Kinect Shield. Fazer uma fountain. Se caso necessário for. Se der tempo. Internet mano. Já vivi tanto lag. Já joguei tantos jogos. Mano. Vocês já vissem o computador que eu jogava tíbia né. Porque eu jogava tíbia quando aquele jogo. Era pior do que tudo. E tinha uns lag absurdos mano. Só faltava da tela verde. Tá ligado. Era uns bagulho abstrato assim. Vocês não imaginam o tanto de lag que eu passei. Então talvez. Eu esteja lagado agora. E eu não faço a mínima ideia de que eu estou lagado. Porque eu vivi num mundo onde o lag. Era. Ou você tem lag ou você não joga. Tá ligado. É meio que essa brisa a vida. Entendeu. Então eu estou. Eu estou. Acostumado. Vou voltar em você viado. Aê. Agora. Deu o MS. O primeiro MS da partida. Cada uma das duas partidas tem o MS. Mas vocês podem ver. Que não afetou em nada na minha jogabilidade. Foram. Dois MS muito pequenos. Ó. Caíram os jogadores. A Petal está offline aí. Provavelmente ela não deve estar aqui. Ela deve estar caída. Vocês viram. Bom. Se a Petal teve problema. Pode ter sido problema de conexão. Pode ter sido problema de celular. Pode ter sido a mãe dele que chegou e desligou o modem. Pode ter sido o pai dele que chegou e pediu para ele comprar leite na padaria. Pode ter sido milhares de milhares de coisas. Mas não posso dizer que foi lag. Não posso dizer que foi servidor. Então vocês viram aqui. Eu não vou nem dar deslike no cara. Vou dar joinha para todo mundo. Para o cacete. Para o ligamento. Para o ghost. Para o guest. E para o vídeo. O cara é guest. Então provavelmente ele não sabia o que ele estava fazendo. Morreu demais. E deu kit também. Isso é bem possível. Isso é bem possível de ter acontecido. Vocês viram aqui. Eu gravando o jogo inteirinho. 20 minutos de jogo. Gravado. No. No. No 3G. 2 MS que deram. Não travou. Não deu merda nenhuma. E. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. O conteúdo. Que eu tenha esclarecido um pouquinho mais. Sobre as dúvidas de vocês. Relacional. Relacional. A lag. Porque tem vários problemas. Então. Se você tem net. Muita gente está falando que é net. Se você tem net. Avisa a galera lá. Do. Da Superview. Ajuda os caras. A ajudarem vocês. Não adianta. Dar rage na internet. Porque não vai melhorar lag. Rage não melhora lag. Se rage melhorasse lag. Velho. Eu estava rico. Eu estava. Sem lag. Eu estava. Feliz pra caralho. Rage. Não adianta de nada. Dar informação completa para os malucos lá. Porque eles precisam. E eles vão utilizar com sabedoria. É. É isso aí. Demorou? Demorou. É muito nóis. Curte. Compartilha. Se inscreve no canal. Mostra para todo mundo. E é nóis. Fazendo esse jogo chegar no topo. E para chegar no topo. Precisa ter bons jogadores. E pessoas com consciência. E com vontade de ajudar a empresa. A ajudar vocês também. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Fui. E aí, tchau.